Salve, salve, galera! Aqui é o Razo e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série DripCraft. Bora jogar? Bom, galera, eu acabei de entrar no servidor, o Apu falou que quer falar com a gente. Ele tem um item muito sinistro pra vender pra gente ou pra oferecer pra nós. Vamos lá pra casa falar com ele, galera. Vamos ver o que é que ele tem pra vender pra gente, mano. Eu tô de cartola? Ah! Mano, o que você tem aí pra nós? Eu sei que você tem alguma coisa aí pra nós aí. Olha só, eu tenho um presentinho novo que eu tô vendendo aqui no servidor. Rapaz! Itenzinho bom, Fih! Inclusive, Raul, olha só a minha espada. Tá vendo essa espada aqui? Caraca, que irada, velho! Olha ela, pega ela pra você ver. Olha a durabilidade dela, Raul. Indestrutível! Meu Deus do céu, velho! O correto seria 1 de durabilidade, mano, mas com essa eternal estela aqui, velho, ela não quebra mais, Raul. Caraca, velho! Bom, ó, não é um item que eu nem vou precisar muito, mas eu acho que seria legal colocar nessa picaretinha aqui, ó. Uh, ou, falar pra tu, velho. Eu tava curioso pra saber se ela deixava essa picareta indestrutível, mano. Hum, chega aí, chega aí. Vamos lá. Pera aí, você não tem uma nova não, Raul? Porque se você quiser comprar, aí, tipo, não vai ficar ela gastada, a barrinha, sabe? Não, mas ela tem emende. O toque falando mais alto aqui, Raul. Ela tem emende, eu consigo recuperar. Ah, beleza. Então, vamos lá, vamos lá. Desce aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Desce aqui, que aqui tem uma... Como chama? É... Ali, ó. Deixa eu pegar ela ali. Fazer ela pra cá. Nossa, nossa, uma aranha ali dentro, velho. Incredo. Não, não, não. Mas aí, telestrelha não bota aí, não, velho. Bota aqui, ó, Raul. Bota nessa aqui, ó. Boa, boa. Melhor ainda. Ó, bota aí. Se der certo, eu compro. Uai, mas se der errado, eu perdi o meu item. Não, você vai pôr antes, né? Você dá uma olhada, dá uma olhada. Não, funcionar é você que vai, Raul. Ó, Raul, acabei de craftar uma nova e funciona, mano. Ela fica aqui, indestrutível. Caramba, então é o que que é que tá com problema? É, não pode estar encantado o item, velho. Se o item estiver encantado, ele não encanta de novo. É como se fosse, tipo, um encantamento, entendeu? Por exemplo, o meu estilingue aqui, ele tá gasto, mas eu posso colocar se eu quiser esse negócio nele. Obviamente, não vou botar no estilingue, né, mano? Tá, então o que que você acha? Que recupero ela e tiro o encantamento ou tiro o encantamento já mesmo que ela vá faltando? Não, se tu quiser, eu te dou essa picareta já indestrutível, entendeu? Se você quiser comprar. Aí você fica com essa aqui, pronto? Não, fica pra tu, velho. Pode ficar com todas. Eu não quero essa picareta. Ah, calma aí, mano. Calma aí. Deixa eu ver uma coisa melhor. Não, faz o seguinte, vende só o estelar. Não vai pôr aqui na picareta, não, porque essa picareta aqui depois eu não vou usar pra nada. Não, mas é que eu quero ver você testando também, Raul. Ah, meu Deus do céu. Mas é que eu pensei, o que eu vou fazer com essa picareta aí? Guarda ela, ué. Vende pra outra pessoa. Ai, meu Deus do céu. Cara, tem tanta crítica. Tá, mas o outro ponto é, você quer ter nao estela ou não quer? Quero. Mas eu não quero pôr em lugar nenhum. Só quero ela. Tá, beleza. Você não vai botar na picareta, então, né? Não, porque eu não vou fazer nada com essa picareta. Ah, então, beleza. Então, ó, tem um porém, Raul. Eu só tenho quatro exemplares dessa internal estela. Eita, lá vem. E eu tô com preço meio padrão, entendeu? Ai, meu Deus, o dólar tá muito alto, tá tudo caro, gasolina, meu Deus, manda. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Manda, manda a facada. Eu não sei, como é que é esse item? Oi? Inflei o peito aqui, nem sei se tá certo essa palavra. Manda a facada. Pode mandar? Posso mandar? Pode, beleza. Tô segurando, vai, 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 Raul. Ó, eu vou cobrar. Quê? Ai, eu vou cobrar cinquentinha, Raul. Ai! Tá bom. Eu pensei que ia ser mais. Não, 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 preço de banana, velho. Porque esse item aqui, na real, Raul, depois ele não vai ser tão difícil de você fazer, entendeu? Ah, é verdade, é. E ele vai ser um item que todo mundo vai querer, na verdade, depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, na verdade. Vê se tá certo. Aí, boa, Raul. Você tá na mão. Faça bom uso. Aí, boa. Da sua eternal estrela aí, velho. Uhul, boa. Eu vou valendo a espadada da Glass World, velho. Ó. Ai. Caraca, que barulho foi esse? É o barulho dela. Recupera essa vida aí pra você ver. É que ela quebra, né? Só que é fake. Ela quebra e não quebra. Que louco, velho. É a armadurinha do Torto Mace, cara. Sem nada. Você tá usando ela? É. É que você tem muita vida, na real, né? Ela dá 40 de dano. Ela não... Acho que, naturalmente, ela não te mataria, mesmo se você estivesse sem armadura, velho. Ah, é. Já essa aqui, por outro lado... Isso é venenosa. Vira isso pra lá, velho. Isso aí é 350 de dano. Sai daqui. Ô, mas eu gostei desse seu livro mágico aí, Raul. Que duro, mano. Ah, dá uma olhada aí, ó. Tem umas magias malucas aí, cara. E isso aqui faz o quê? Eu posso tentar usar? Calma aí, cara. Tem umas magias malucas aí. Tenta usar de raio. Acho que é o número 3. É. Deu speed. É, o speed. Você tem o speed. Clica no número... Acho que é o número 3 ou 4 que tá escrito raio. Ah, aqui. Consegui, consegui, consegui. Achei, achei, achei. Ah, boa. Cura, raio, teleporte, teste. Olha o teleporte. Essa magia é boa. É, o teleporte é maneiro. Você teleporta por outras paredes. Cuidado pra não ficar preso. Ah, mas e isso aí? O raio, dá muito dano? Não sei. Vamos testar. Dá em mim aqui, ó. Certeza? É um projétil. Ok, vamos lá. 3, 2, 1 e... Ui! Oh, que da hora. É tipo o raio do Marni, velho. O raio de quem? O raio do próprio Marni, mano. Que da hora. Ah, pode crer, velho. Que monte de top, velho. É, então. Eu vou ver se eu faço uns livros cópia desse aqui, que dá pra tirar, e vou pra vender na minha loja lá, com todas as magias já. Maneiro, velho. Aí você cria o que você quiser. Quando você fizer aí, você dá um alô, viu? Tá. Vamos combinar então. A gente, eu vou fazer o força 9 aqui, aí você vai ativar ele e vai dar uma porrada dessa adaga em alguma coisa pra nós testar. Show, show. Nú, mas muito doido. Vai ser doido. Mas, Raul, eu vou indo nessa que eu tenho que negociar com mais pessoas, demorou? Boa, boa sorte lá. Boas vendas. Valeu, Raul. Tamo junto, mano. Tamo junto. Fala aí, meu querido. Manda. Então, já ouviu falar desse itemzinho aqui? Caraca, velho. Não me diga, cara. Eu acabei de comprar do Apu um por cinquentão. Ah, não. Eu tô vendendo cada um por 20, velho. Por 20? Vintão. Eu fiz bastante. Eu fiz quase 30, velho. Nossa, ele tinha só 5. Aí ele falou, tá muito raro. Eu vou vender por... Nossa. Nossa, você te ganhou no... É raro. Ah, não. Cara, o cara é a Geo. Rei da Geo. Até como não, velho. Então, eu consegui fazer bastante porque eu fiz uma mineradora que minerou bastante, tá ligado? Mas, assim, você ainda tá interessado? Tá mais barato. Dá pra você comprar dois e não sobrava dinheiro. Se eu tivesse pago, você pagou pra ele, pra mim. Mano, eu vou comprar duas, então. Não, eu vou comprar três, mano. Chega aí. Não, deixa eu ver se eu tenho dinheiro ainda. Calma aí. Vem me ver aqui em casa. Tô indo. Caralho, deixaram o House Pop. Nossa, velho. Olha que bem... Nossa, cara. O apoio é muito salafrário, velho. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro aqui. Cinco dólares? Vem cá, House. Como é que você tá com setenta e dois de vida? Eu não sei, cara. Eu coloquei alguma coisa que deu isso daqui, mano. Não sei. Você tá com aquele coraçãozinho do... Do... Do artefacto? Não. Doideira. Eu não sei por que eu subi essas barras verdes. Eu esqueci. Mas e aí? Tá pobre? Calma aí. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que trocar uma nota de cem. Calma aí. Eu tenho trocado mais não, velho. Aí, eu troquei aqui. Ó. Eu vou comprar três de cem, mano. Aê, moleque. Boa, boa. Ó, inclusive, você vai vender espada, armadura, arco, essas coisas do Silent Gear? Não. Pode deixar, House. Eu vou fazer assim. Eu vou vender esses itens, mas só depois que a gente for pro Dendy. Porque daí eu vou conseguir ter certeza que não tem como ficar melhor, tá ligado? Hum, tá. Eu tenho interesse em comprar aí umas ferramentas da hora, sabe? Não espada, mas só umas ferramentinhas mesmo pra poder minerar. Ah, eu vou fazer aquela ferramenta que quebra todos os blocos. Pode deixar. Boa. Vou falar comigo depois que a gente for pro Dendy que vai tá a lojinha lá, velho. Beleza, cara. Ó, valeu, hein, mano. Foi bom o negócio aqui, hein? Se precisar de mais, é só chamar. Tinha aquele apulho e me paga aquele mardito. Falou. Falou, mano. Bom, galera, vocês viram aí? Conversei com o Bruninho e, cara, o Apu passou a perna na gente, cara. O Apu, a Jota, voltou, galera. Coisa, viado. Bicho é larápio, velho. Eu caí no conto do vigário. Comprei, pelo valor de uma, comprei três do Bruninho, da Estelar, cara. O bom é que a gente já tem quatro, a gente consegue fortificar, deixar uma armadura inteira, infinita, né? Mas, deixa. O Apu não perde por esperar. Eu vou me vingar. Eu vou me vingar, galera. Segura. Eu vou fazer pra ele uma espada bugada. Vou fazer pra ele uma espada que buga o jogo. Mas isso vai ficar pro próximo episódio, certo? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço e valeu! Tchau. Tchau.